Festas e Eventos TV Um oferecimento de Netcombo, a união perfeita da TV a cabo, internet e telefone. Três serviços em um único cabo. Assine e seja um net. 4004-8844 A Fiemes realizou um encontro regional de comunicadores do Centro-Oeste que tem como intuito integrar a rede de profissionais da área de comunicação. Um dia de evento para discutir melhorias. Confira. A Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul sediou o encontro de comunicadores do Sistema Indústria que contou com a presença de líderes de comunicação do Centro-Oeste e da Confederação Nacional da Indústria. Para que cada federação apresente as suas melhores práticas na área de comunicação para que depois de todo esse ciclo que vai ser realizado no país, nos próximos dois meses a gente tenha um documento final com um modelo de eficiência de comunicação que possa ser adotado por quase todas as federações de indústrias do país. O modelo de comunicação utilizado na Fiemes foi destacado por colegas de fora. A federação aqui do Mato Grosso do Sul das Indústrias é uma das mais atuantes. O Ulisses aqui, que é o chefe da comunicação aqui, é uma das pessoas que nós temos mais contato lá em Brasília, na CNI. Ele está sempre procurando se atualizar e também se integrar no Sistema Indústria como um todo nacional, porque vocês sabem que a CNI, o SESI, o SENAI e o IEL são as entidades que compõem o Sistema Indústria. Foi programado para que acontecesse durante o encontro um almoço voltado para a imprensa regional, responsável em levar essas informações à sociedade. Você pode acessar essa ou outras matérias no nosso site www.eventostv.net Muito obrigado pela visita. Festas e Eventos TV Você e todo mundo vê.